Aos tempos de escola 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 Vamos lá! Aos tempos de escola 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 Com os sonhos jogar a bola E esqueceu-me na sacola Por fim a tabuada Oh, senhora professora! Não se pode dizer, não se pode dizer Pensar é pior Pensar é pior, pensar é pior Ei, ei, ei Ai, Jesus Ora, senhora, então aqui Alguém gostava de ser cigano? Eu gostava de ser cigano Se estivesse farto estar num sítio Agarrava na minha tenda e lá ia para o outro Não é verdade? Vamos lá então, gostava de ser cigano Esta vai direto para Sábado Com o Mano Vítor Monteiro Amigo Luís, amanhã estou no Ganda da Gandra Para lá Já vai ser cigano Para andar na estrela Para Com os seus filhos ao lado E me cantando Cantei sempre dançando E sempre só vem o orgulho O povo da minha vida Porque cantando Cantei sempre dançando E sempre só vem o orgulho O povo da minha vida Ser cigano é ser um galo Esse que é o seu lutado Esse que eu negri e senti Ai, eu nasci Ai, eu nasci Eu nasci Eu nasci a brincadeira Que anda à bebeira e feira Para ganhar a sua vida Ai, eu nasci Eu nasci a brincadeira Que anda à bebeira e feira Para ganhar a sua vida Vamos lá, gostava de ser cigano E me achava de ser cigano Eu nasci a brincadeira Olé, olé E me achava de ser cigano E me achava de ser cigano E me achava de ser cigano E me cantando Cantei sempre dançando E sempre só vem o orgulho O povo da minha vida E me cantando Cantei sempre dançando E me achava de ser cigano O povo da minha vida Vai Ai, eu nasci a brincadeira E me achava de ser cigano 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 Canta e sempre dançando E se não tem um amor O povo de minha vida Se vencer é ser honrado É ser canto e ser usado É ser daí sem ti Ai é tecido E se não me canta beira Venha lá de feira e feira Para ganhar a sua vida Ai é tecido E se não me canta beira Venha lá de feira e feira Para ganhar a sua vida Olé olé Eu gostava de ser um cigano Eu gostava de ser um cigano Eu gostava de ser um cigano Olé olé Eu gostava de ser um cigano Eu gostava de ser um cigano Eu gostava de ser um cigano E eu é cantar Canta e sempre dançando E se não tem um amor O povo de minha vida Eu gostava de ser um cigano 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 E se não tem um orgulho O povo de minha vida Olé olé É isso mesmo Um metro e setenta Não sou muito grande Sou grande mas não sou grande coisa Olé olé Eu gostava de ser um cigano Eu gostava de ser um cigano Eu gostava de ser um cigano Olé 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 Eu gostava de ser um cigano 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 Avalho! 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 Beijinhos, Valé! Beijinhos e abraço para o Café Fonseca e Valdozéguas na minha terra! Hoje estou aqui a mais de dois mil quilómetros! Beijinhos e abraço para o Valdozéguas! Valenha aí! O Valdozéguas... A gente vem cantando, cantando e sempre dançando E esse início vem do amor da minha filha Olé, olé, gozão E agora, e agora? O que é que vai sair daqui? O que é que vai sair daqui? Quem já sabe o que é que vai sair daqui? A do gago já vai A da vitamina é melhor, não é? Então vamos lá, da vitamina Olha, isto é, quase, quase que é um disto despedido, quase, quase O sol aqui do Interlacan está sempre, sempre a brincar, assim em que é Ora, então vamos lá saber uma coisa Vocês vão ter muita energia para trabalhar aqui na Suíça Vocês não vão tomar a vitamina A, nem vão tomar a vitamina D, nem a C Vocês só podem querer se for D, é verdade Se não for D, vocês não queiram, porque não presta Tem que ser a vitamina D Então vamos lá tomar esta vitamina Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer Minha mulher está livre, minha mulher está livre, eu vou morrer Eu já nem sinto o cheiro a bacalhão Eu estou franquinha, estou mesmo a trocar de mal Eu já tomei vitamina A e B Tomei a C também na batinha toda Meu amorzinho não vou sobreviver Ela logo respondeu a sua falta de amar a D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas se essas eu não quero, eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina D Mas se essas eu não quero, eu só quero se for D Mas essas eu não quero O que é 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 que eu vou fazer Minha mulher está livre, eu vou morrer Eu já não sinto o cheiro a bacalhão Eu estou franquinha, estou mesmo a passar mal Eu já tomei vitamina A e B Tomei a C também na batinha toda Meu amorzinho não vou sobreviver Ela logo respondeu a sua falta de amar a D Tem vitamina A, tem vitamina D Mas se essas eu não quero, eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina D Mas se essas eu não quero, eu só quero se for D Meu Deus do céu, eu só quero se for D Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer Minha mulher está livre, eu vou morrer Eu já não sinto o cheiro a bacalhão Eu estou franquinha, eu estou mesmo a passar mal Eu já tomei vitamina, sai e B Tomei a C também na batinha toda Meu amorzinho não vou sobreviver Ela logo respondeu a sua falta de amar a D Tem vitamina A, tem vitamina D Mas se essas eu não quero, eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina D Mas se essas eu não quero, eu só quero se for D Amário Amário Cúrdas, beijinhos, obrigado Já tomou vitamina D ou não? Claudina, vá Não sei onde é que era ir, mas vá Vá sim senhor, tomo vitamina D lá pelo caminho Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer Minha mulher está livre, eu vou morrer Já me sinto o cheiro a bacalhão Eba! Eu sou franquinha, eu estou mesmo a passar mal E já tomei vitamina, sai e B Eu pensei também na batinha toda Eu sou franquinha, eu vou sobreviver Ela logo respondeu a sua falta de amar a D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas se essas eu não quero, eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas se essas eu não quero, eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas se essas eu não quero, eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas se essas eu não quero, eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas se essas eu não quero, eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas se essas eu não quero, eu só quero se for D Eu não quero, eu só quero, se for D Se não for D, eu não quero, não quero não Boa E agora vamos a mais uma Isso é por causa da vitamina Eu também Vocês não podem tomar essa vitamina, senão ninguém vos aguenta Vamos lá, bora Esta agora é para os meus apelhados Família Lobo, balé Meu apelhado é Helder Lobo Está a passar férias em Portugal, acho que é só vitamina D Mas para a França estou de vitaminado Você pode revirar tudo E não vai achar ninguém melhor do que eu Coração está em pó na cabeça Não entendo o que eu vou se perder Temos a sensação de arrependo Com uma cena louca, um trigo e um amor Sinto que também está sorprendendo A mesma saudade, o mesmo amor de amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Que o calor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Acredito Se o desígio sou eu Acredito Toda a vida de amor É assim Beijinhos por Évora Muito obrigado Olá Você pode me ver na rua Eu duvido Que não vai achar ninguém melhor do que eu Coração está em pó na cabeça Não entendo o que eu vou se perder Temos a sensação de arrependo Com uma cena louca, um trigo e um terror Sinto que também está sorprendendo A vida saudável A vida saudável A vida saudável A vida saudável Com uma bebê Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Que o calor Nesta cama Eu duvido Que seus sonhos Não chamam de mim E acredito Que a paixão não morreu Acredito Se o desejo Sou eu Acredito Toda a vida de amor É assim Tia Fátima Luxemburgo Luxemburgo Aqui por teres Luxemburgo Na Suíça Uau Tia Fátima 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 Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não me ama Eu duvido que seus choros não chora por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim E agora a próxima música É a música da vassoura Toda a gente vai dançar E alguém vai controlar a vassoura Pode ser? Não tenho visto, olá, tudo bem? Oh, cá se vai, cá se vai Então vá, já temos aqui a dona da vassoura, não é verdade? Não me digas se é Vou lejar, vou dançar Vou até me cansar Toda a noite Toda a noite Já vamos a essa outra vez Já vamos a essa outra vez Agora é uma Espetacular para toda a gente dançar aí Mas tem que ir todos dançar Porque assim é que tem piada Eu já os tiro todos do banco Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos o que? Até já, até já Ligue-se novamente Vou começar de novo direto Tchau, tchau